Saudações, queridos! Aqui é o Roger, estou de volta. Eu vou trazer mais uma novidade para vocês, muito interessante. Eu não sei se é uma prática normal ou se você já o fez. Então imagina do que eu vou falar agora neste vídeo. Não! Se você falou que é sobre a cenoura, você errou, porque não é sobre ela que eu vou falar. Então nós vamos deixá-la aqui do lado e agradecer a sua propriedade, porque através dela nós temos as ramas, que são as folhas da cenoura. E as folhas da cenoura, nós podemos fazer simplesmente o chá, que está aqui pronto, e nós podemos fazer o seu suco, que tem muita propriedade de clorofila, e nós podemos utilizar a nossa receita detox. Se você já tem uma receita de alguns ingredientes e você quiser substituir ou se não acrescentar, aqui está o suco de clorofila, que você pode colocar como detox das ramas da cenoura. Bom, a cenoura, o seu nome científico é Dancus carota, ela é fonte de fibras que ajudam nos nossos intestinos, eliminando os gases de desconforto intestinal, melhorando esse aspecto do nosso organismo. Além dela ser digestiva, melhorando o seu processo digestivo, se você comeu demais, aí você pode fazer um suco ou se não um chá, e aí com essa propriedade bebendo em seguida, você vai melhorar todo o seu organismo. Ela é fonte de proteínas, muito importantes para o nosso organismo, e através dessas proteínas a gente melhora o nosso aspecto também. Quais são as suas vitaminas, seus minerais, que a gente encontra muito em suas ramas? Nas ramas da cenoura, dessa maravilha, dessa bênção. Ah, detalhe, normalmente na feira livre a gente encontra as ramas. Você compra a cenoura e ela vem junto, mas no mercado você encontra só dessa forma. Então é complicado, então vá à feira e na feira você encontra. Se não, peça ao feirante para que ele não corte, não tire as suas ramas, para você fazer muitas coisas que eu vou ensinar daqui a pouco. Além do chá e do suco, tem outras coisas. Ok, minerais. Nós encontramos ferro com grande propriedade, que nós podemos tratar anemia, por exemplo, se você está com problema de anemia, você pode fazer essas duas maravilhas que vai te ajudar bastante. Magnésio, potássio, não é só na banana, você também vai encontrar muito nas ramas. Você também encontra vitaminas do complexo B, todas elas praticamente, aqui nesse verdinho, nessa propriedade maravilhosa. Além do zinco, que também é importante muito para os olhos, que também é um dos itens. Vitamina K, vitamina C, bastante, que normalmente a gente também não tem no organismo. A gente precisa sintético, utilizar sintético. Ou, se não, usar acerola, por exemplo, laranja. Aqui você também encontra. Vitamina A, não preciso nem falar, né? Aqui, vitamina A tem livre acesso, com muito, muita, muita propriedade de vitamina A. ajudando na saúde dos olhos. No caso, também com a embelezadora. Embelezadora melhorando o aspecto da sua unha, melhorando o aspecto da sua pele, melhorando o aspecto e dando brilho, e mais vida e propriedade para seus cabelos. Olha que maravilha tudo isso. E um detalhe, você encontra albumina nas folhas. Não com tanta propriedade que a gente precise, aquela bomba de albumina que a gente precisa para melhorar o organismo e tudo mais, mas não. Você vai encontrar em pequena quantidade, mas ela contém albumina. Olha que interessante, aposto que você não sabia. Seu poder antioxidante, ele é muito forte, muito presente em suas ramas. E é muito legal isso. Assim como um processo anti-inflamatório que você tem aqui da natureza, totalmente vindo da natureza. A sua saúde óssea também, ela está dentro desse processo, assim como o sangue. O sangue, você vai melhorar o seu aspecto de celular, a parte celular. E saúde dos ossos, toda aquela problemática dos ossos, inclusive a osteoporose, por exemplo, que a gente com o tempo vai perdendo. As mulheres, por exemplo, chegando a uma certa idade, perde com maior propriedade a parte óssea. Os homens nem tanto, mas a gente acaba perdendo com o tempo. Então você pode repor com essas duas maravilhas, essas duas bênçãos, que provém das ramas das suas folhas de cenoura. Que interessante. A imunidade também, ela aumenta com grande propriedade, maravilhosa. Você também pode utilizar num processo emagrecedor. Não é um processo assim muito forte, muito presente, mas ela faz parte. Aí se você melhorar, der uma mudada na sua alimentação, elimina pelo menos uma boa parte, 50% do que você se alimenta durante o dia, ela vai te ajudar, porque ela traz uma sensação de saciedade quando você bebe, quando você ingere um dos dois elementos. E essa sensação de saciedade não vai te dar fome. Você vai ter as suas vitaminas e minerais das folhas presentes no seu organismo, que são os seus fitoquímicos, e você vai emagrecer com mais tranquilidade. Seu teor antisséptico é muito importante, muito legal. O que você pode fazer também? Vou dar uma receitinha rápida. Você vai utilizar argila verde. Compra argila verde e utiliza o chá. Você mais ou menos morno, se você quiser, uma propriedade morna, não muito quente. Aí você vai fazer uma papinha com o chá das ramas, uma papinha com esse processo, você vai misturando, da argila verde, faz uma papinha, e você pode colocar num ferimento, num machucado, você pode aplicar na pele, no rosto, pra acne, por exemplo. Muitas problemáticas da pele são curadas no couro cabeludo também, seborréia, é mais ou menos isso. Propriedades ruins do couro cabeludo, coceira, caspa, machucado, feridinhas, e tudo mais. Você pode aplicar dessa forma, porque através da argila verde, que tem as suas propriedades também, maravilhosas para o nosso organismo, quando interagem com a pele, você vai ter um processo antisséptico também, com essa maravilha. Ok. A clorofila não é preciso falar, né? A clorofila aqui está, nossa, muito forte, muito forte. Problemas do coração, doenças relacionadas ao coração, você também vai ter uma imunidade em relação a isso, ajudando na melhoria, circulação e tudo mais. Você vai trazer um reequilíbrio para o seu organismo hormonal, e esse reequilíbrio hormonal, por quê? Porque o chá ou o suco, você tem um estímulo da sua glândula pituitária. A glândula pituitária, a gente bem sabe que ela comanda essa parte hormonal, junto com as outras glândulas do nosso organismo, ajudando para que seus hormônios trabalhem corretamente. Então, você vai estimular essa glândula, através dessas propriedades naturais, que você pode adquirir através das ramas da cenoura. Ok. Antibacteriana, antiviral também bem presente. Assim como você aplica fora, você também tem um processo que elimina as bactérias. você desintoxica o seu organismo, principalmente com o suco, porque aqui, quando a gente ferve, a gente perde algumas propriedades. Não todas. Mas quando você usa o suco, detox, natural, como está aqui, você vai ter mais propriedades de fitoquímicos para o seu organismo. e vai desintoxicar com maior rapidez. Interessante. Sabe aquela bebedeira, a noite inteira, que você fez acontecer, chega de manhã, você está destruído, derrotado, você toma um suco, detox, das ramas da cenoura. Você vai receber assim muita energia, muita propriedade, vai te ajudar muito. E tudo isso e muito mais, que eu vou colocar mais informações aí sobre essas maravilhas, aí no vídeo, nas informações do vídeo, nós podemos entrar também com uma culinária, que vou deixar duas receitas aí bem interessantes. A culinária, nós podemos fazer saladas, quando você lavar bem, lave bem as ramas. Você vai fazer saladas, você vai fazer caldo, sopas, sucos, bolinhos, tem receita de bolinhos, na internet, bem deliciosos. Assim como você vai fazer omelete, é tão fácil, é só você, vai te cortar com a mão mesmo, os seus raminhos, e aí você faz omelete, vai colocando tudo no omelete, super bonitinho, fica uma graça, uma delícia, fica um aspecto bonito no omelete, e você aproveita, aproveita, com o seu tempero maravilhoso. Farofa, farofa eu já comi, já comi farofa, de ramas de cenoura, e depois eu perguntei para a pessoa, eu falei, o que é isso? Ramos de cenoura, são as suas folhinhas, não acredito, que delícia, nunca imaginei, ótimo, e tortas, tortas, e utilizando as folhas, da cenoura, você combate, o desperdício de alimentos, porque vai tudo para o lixo, vai tudo para o lixo, as pessoas vão lá na feira, e compram só isso, vão no mercado, e compram só isso, e tudo isso aqui, que está aqui à sua disposição, aí você evita o desperdício, de jogar tudo fora, porque está jogando alimento fora, e você está saciando a fome, porque numa dessa, você tem um pouco de farinha em casa, você faz uma torta com as ramas, e você vai ter as suas vitaminas, e seus minerais, importantes para o seu organismo. Ok, A sua toxicidade, os documentos que eu estudei, tese científica e tudo mais, dizem que não tem toxicidade, mas a sua toxicidade é leve, não é problemática, mas é leve. O cuidado que pede somente, é que faça da seguinte forma, tome cuidado com alergias, e também de repente ao sol, tudo bem que ela promove, uma pele bonita, quando você toma soja, a gente sabe que as vitaminas minerais, ajudam nesse processo de promoção da pele, deixa a pele em aspecto bonita, você vai ter uma pele um pouco mais dourada, tomando sol, mas tome cuidado com processos alérgicos, porque ela pode promover processos alérgicos, por quê? Porque ela contém muito furocumarinas, furocumarinas, e as furocumarinas, quando interagem, elas podem estourar a sua pele, trazer alguma alergia, coceira, incômodo, então aí você para imediatamente o chá. Aliás, eu sempre falo aí nos meus vídeos, que quando a gente utiliza um chá, que a gente faz o processo, começa a beber, fazendo direitinho, na quantidade certa, da forma certa, você tiver algum aspecto negativado, alguma resposta negativa no seu organismo, você pare imediatamente com o uso do chá. Não continue, porque você pode ter problemas sérios de saúde. Bom, o chá, ele fica mais suave, ele fica um pouco amarelo, e o suco, ele fica verde, totalmente verde, por causa do aspecto E, dos seus fitoquímicos, das folhas. Eu sempre falo de mel também, se você, eu não indico açúcar, tá? Eu não indico açúcar, na utilização de chás. Eu não gosto de açúcares. Eu prefiro que você utilize mel, e mel de melhor qualidade, ok? Mel de melhor qualidade, você coloca uma colherzinha dessa somente, tá ótimo, ou se não, se for um copo, um pouco mais, você pode utilizar uma colher de sopa de mel. Mel é tudo de bom, você alimenta o seu organismo, ele tem várias propriedades medicinais maravilhosas, o mel, e ele tem, é antibiótico natural, e ele cai bem em toda, em qualquer situação. Só não use mel para a água fervendo, e muito quente, porque ele pode se tornar tóxico para o seu organismo. Como aqui tá morninho ainda, então fica mais fácil que é o correto, você utilizar mel na água morna. E vamos provar um chá, que realmente é delicioso. A gente sente aquele leve sabor de cenoura, porque é um chá de cenoura, e também aquele delicioso gosto do mel maravilhoso. Certo? Tendo parcerias aí sobre mel, empresas estou à disposição, a gente pode conversar. E o suco detox, vamos provar também, embora ficou um pouquinho aqui do chá, mas vamos provar um pouco do suco detox. Se também quiser fazer a mistura de um com o outro, também pode, também fica saboroso, eu já fiz, fica legal. E seu suco detox, o seu suco das ramas, ele já tem um gosto mais de verde. É um gosto mais de ramas realmente. E aí você sente aquele gosto de clorofila, aquele sabor da clorofila. Gente, então este é o suco, este é o chá, e essa é a nossa queridíssima cenoura, que nos traz essa bênção como produto. Gente, gratidão por me acompanhar sempre, espero ter ajudado, e até o próximo vídeo, meus queridos. Até lá, gratidão, fique na paz. Gratidão. Gratidão.